Eu sou o Cass e vou pedir que meus amigos se apresentem, começando pelo Capo. Oi pessoal, eu sou o Capo, eu tô jogando com o Tatsu Sendô, não, que Tatsu Sendô, não sei nem o nome do personagem. Não aprende, né mano, não aprende, Kida Tatsu, futuro líder de Suzuran. Olá pessoas, eu estou jogando com Takeshi Nomura, quem sabe um recém-membro da Yakuza aí, vários problemas pra resolver na vida dele, e um deles é ajudar o Tatsu a tomar Suzuran. Yakuza agora Sendô, e eu vou ao encontro do mais forte. E aí, por isso, Ferana? É, eu só medir, eu jogo em vários canais. Nesse aqui, eu tô com o Nakajima Katsuro, que é um menino que, na verdade, é uma menina que se disfarça pra poder entrar em Suzuran, pra vingar a morte de seu irmão, e ver o que vai acontecer no episódio de hoje. Você não fica confusa, não, tipo, com seus personagens, são tantos? Caramba, de personagens, não. Porque eu faço questão de fazer personagens diferentes, assim, e aí, sei lá. É, isso aí só deve ajudar. Você praticamente joga todo dia, é isso? Ou tem um... É, a gente tava falando disso agora há pouco. Eu tô tão pisando agora aqui. Deve ser complicado, né? É porque tem várias mesas que são em semanas alternadas. Aí, por exemplo, esta semana, eu tava até comentando que calhou de várias mesas terem esta semana. Tipo, eu vou jogar hoje, amanhã e depois. Três dias seguidos, mas... E joguei anteontem, joguei domingo. Mas aí, semana que vem, vai tá vazio, assim, porque várias dessas mesas são... Tá vazio, só três. Só tá vazio. Não vou fazer personagem, jogar não sei aonde, mas... Não, porque vai entrar em hiato o Crows, então nem terça, porque terça, tipo, é toda terça. Então, nem terça vai ter, então... A gente tem que colocar outra mesa de terça-feira, senão alguém vai roubar a media. É, tem que correr, viu? Tem que ficar, sem culpa, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mas então, vamos continuar recapitulando o que aconteceu no último episódio de Crows. A gente teve uma longa e árdua batalha contra os Red Moon Brothers. Vencida, eu diria, pelo gênio tático do Sendou, que transformou a luta num X3 ali, porque tava foda. E não, vamos esquecer do tanque que eu vi dentro da pesada ali. Para as cabeçadas no espelho do inimigo. Verdade. E depois disso, cada um meio que foi pro seu canto, resolveu alguma parada diferente. Depois da luta, o Sendou, ele foi desafiado. Ele ouviu boatos de que havia um cara mais forte do que ele em Hosen. Ele foi lá ver que história é essa aí. E lá ele conheceu o monstro de Hosen, Hindaman, que covardemente negou o combate ao Sendou. Caralho, Chess. Eu gosto como você coloca as coisas. Sendou, então, de maneira triunfal, saiu ileso de Hosen, sem que ninguém tivesse a coragem de ousar se interpor em seu caminho. E o resto da história não precisa ter atenção na brincadeira. O Tatsu foi... Arrumou o emprego dele lá, que ele começou a trabalhar com uma véia muito louca. Fazendo um mochi. Remot? Fazendo um mochi dos Frey, tá ligado? Pedaço de dedos humanos ali. Depois nós tivemos momentos de extrema tensão e chuva entre Takeshi e Katsuro barra Rin. Tá vendo? Eu errei o nome agora. Será que é um desejo? Essa parte de cima da chuva realmente me lembra um pouco. Eu me lembro que apareceu o cara da Yakuza que a gente quebrou no comecinho, muito puto. Revelou algumas potenciais verdades ali pra Rin. E o pai dela matou o cara. Isso, com três tiros na coça. E o Takeshi se encontrou com a Yakuza que falou Não, meu filho, toma aqui esse dinheiro que um dia a gente vai buscar um favor e é a sua alma, provavelmente. Assinei o... Não, não vai dar nada não. Vai dar nada não, é de boa. Leva essa maleta aqui cheia de dinheiro que tá tranquilo. Quando a gente precisar passar 50 quilos de cocaína pelo seu estômago e pequenos expositórios, a gente vai lembrar de você. Já apresentei minhas habilidades, não estavam incluídas essas coisas de tráfego ou uso do meu corpo pra esse tipo de coisa. Cara, você não sabe. Pode ser qualquer coisa agora. O dia que eu roubou o dado pra ler o contrato? Não, né? Ah... Bom, teve uma última cena que foi do Yasu tomando uma barra de ferro do... Ah, teve isso. E o jogo terminou, a sessão terminou, aí. Bom, antes da gente começar, vocês se lembram da cena que a gente vai tentar colocar nesse episódio, que foi uma só, a gente... A cena que todo filme, ou mangá, ou qualquer medida do Crows tem que ter, que é dos times se encontrando na chuva, cada um com o respectivo guarda-chuva num campo de terra. É... Importante dizer que é o Katsuro e o Takeshi dividindo o guarda-chuva. Ah, é verdade, é. Caralho, imagina isso. Os caras todos fodão lá, daí tá lá, eles de uma ondada dividindo o guarda-chuva num momento romântico. E eu não falei isso no outro jogo, mas acho que ia ser tão legal que eu vou falar agora. E o Sendou, ele pegou um guarda-sol, que não cabia. Ok, ok. Eles guarda-sol de rave, assim, gigante. Como que estão de pontos de destino? Acho que eu tô bem ainda. Eu tô com dois. Tá guardado. Eu tava com um, mas eu vou pegar um, né? Porque quando começa, você fica com o da virada. É, o Takeshi pode trocar por mini-crack se ele quer. Tá, quanto de recarga você tem, o Katsuro? É dois? É, então você pega mais um. E você, Tatsu? Tenho um. Então você não pega nada, e os outros dois estão com muito acima também. Começar com o Sendou, que tinha ido na luta do pai dele. Uhum. É, acho que a gente não definiu isso sendo até agora. Qual que é o nome do seu pai? O nome dele vai ser... É verdade, é. Desculpa. Então vai ser Nakamura Sagara. E qual o nome do oponente dele nessa luta? Ah, o nome do oponente dele vai ser... Ah, a batalha em Yoshida aqui. Achei de uma roda melhor. Shisuke Okada. Quê? Não sei escrever isso aí, não. Como é que é? Okada? Okada. Eu vou escrever aqui. Escreve isso aí pra mim. Ok. Que, by the way, são misturas de nomes de wrestlers japoneses. Caraca, você lembrou nesse milésimo de segundo, assim. Lá vem o Chess. Então você tá lá assistindo a luta, o Sendo, e... Como que sua postura durante a luta do seu pai, assim, é... Você... Como que você se parte, você costuma vibrar? Você é mais calado? Como é que é? Considerando o... Normalmente, assim. O Sendo, ele... Ele, tipo, briga. Ele fica, tipo... Sabe? Ele vai, tipo, fazendo o juro. Agora faz isso. Ele fica falando o que que o... O que que o Pide vai fazer. Ele vai fazer um shadowboxing enquanto assiste a parada, sabe? Tá. Ele torce pelo Pide. Beleza, então. Então, a luta começa, como eu te disse antes. Não é... Não é um card principal, assim. É... É uma luta bem secundária. É... Seu pai já tá... Tipo, nas últimas. Podemos dizer, assim. Seria... As últimas lutas da carreira dele. Claro que sempre tem aquela esperança. De ele despontar e... E ter algum destaque. Mas, incrivelmente, nessa luta... Ele parecia muito bem. Os narradores começaram a... Os narradores e comentários começaram a falar que nunca viram ele dessa forma. Ele tem algum apelido? Tem. Ele vai ser o... Nakamura Ultraman Sagara. Ultraman, tá bom. Acho justo, acho justo. Porque... Eu... Deram um apelido de zoeira. Porque ele apanha que nem o Ultraman, com a diferença que ele não ganha no final. Ok. Ele tem uma luzinha que fica piscando com o Ultraman. É, o sangue fica pingando no nariz dele, entendeu? Caralho. Então, tá lá a luta. Passa uma luta de três rounds. E... Bom, já tá no terceiro round. E... Seu pai administrou muito bem a luta. Pela sua contagem. Tá empatado, por enquanto. Ele deve ter ganhado o primeiro e perdeu o segundo. E resta ele fechar a luta nesse terceiro, que ele tá lutando muito bem. Em certo momento, ele encurrala o oponente dele, que já parece estar meio cansado. Ele não dá espaço. E chega a agarrar, leva o cara pro chão, fica por cima. Começa a bater a... O sangue tá, tipo, devorando as unhas, tá lembrando? E a plateia... A plateia se levanta, começa a vibrar, né? Porque até então, como não, o card principal tava... O povo tava meio frio e as lutas não tem um nível tão alto. Mas isso levanta todo mundo, começa a gritar, o narrador se empolga. Ele tá por cima, parece que ele tem a chance de finalizar o oponente dele. Mas algo acontece... Como se ele tivesse perdido a força no meio do combate. E o oponente dele vira, passa por cima dele. E então, começa a bater bastante na cara dele, assim. E a guarda dele baixa e o juiz interrompe, é nocaute técnico. Seu pai perde novamente. Mas foi por pouco, assim. Foi por pouco. Você viu que seu pai tava bem preparado. Talvez tenha sido o azar. E o que você faz? Você anda ouve isso, né? Daquele soco seco no... Frustrado, né? Na própria coxa. Ele vai pro backstage, lá onde os caras vão depois pro vestiário. Pra falar com o pai dele. É, você tem um pouco de dificuldade de chegar até lá. Por mais que você seja o filho de um lutador. Eles demoram pra deixar você passar. E fora você se desvencilhar da plateia. Que você tava lá no meio da muvuca. E você vai se aproximando. Como você costuma sempre fazer. E a medida que você vai se aproximando dos vestiários ali, né? De onde seu pai estaria. Você começa a escutar um diálogo de... Um é um treinador, preparador físico da equipe que seu pai faz parte e tal. E você vai se aproximando e começa a ouvir eles comentando. Assim, eles tão falando... Ah, é uma pena. Ele tava tão perto. É, realmente. Realmente. Eu sinto muito por ele, mas... Ele poderia ter ganhado essa luta, mas se envolver com esse tipo de gente... É, ele não poderia fazer nada. Ele tinha que... Ah, é uma pena. Eu acho que... Ele deve ficar muito chateado. Deve ser difícil encarar... Sua família tendo que fazer uma coisa dessa. Sendo cola no cara que tá falando isso aí. É, ele não te viu, tá ligado? Eles estavam, sabe? A porta tava entreaberta e você... Não, é assim. Você tava indo no corredor e a porta, tipo, meio entreaberta e os caras lá comentando. E, tipo, é subterrâneo, né? É, tipo, dá uma ecoada, assim, nesse diálogo. Mas, tipo, você ouviu e... O que você vai fazer? Essas pessoas estão conversando na direção do local em que o... Não, essas... Esses caras fazem parte da equipe do seu pai, assim. Um é o treinador, o preparador físico. Eu vou andando bravo, assim, tipo, eu quero tirar satisfação com esses caras. Quando eles escutam que... Quando eles escutam que, tipo, tinha alguém chegando, eles, sabe, param o assunto de repente. E você abre a porta com tudo. Eles olham pra você, assim, sabe, com meio surpresos. Tipo, fudeu. O que você faz? Eu vou pegar um cara, assim, eu já vou, tipo, pegar ele pelo colarinho, bater na parede. O que você tá ensinando? O que você tá falando do meu pai? Ele faz uma expressão de surpresa, assim. Ele não teve nem reação. Você levou ele com... Ambos são envolvidos com luta. Então, são homens grandes. São homens preparados. Mas, assim, eles não tiveram reação. E você levou um na parede. E o cara fez uma careta. O outro tá, tipo, puxando o seu punho, sabe? Tentando abaixar. Calma, Sendô. Calma. Não, não é nada. Calma. O cara lá tá tentando se desvencilhar. O que você vai fazer? Como não é nada? Você tava dizendo... Você acha que eu sou bubo? Você acha que eu sou bubo? Não responda. Se envolvendo com quem? Fala logo. Eu já ouvi metade da conversa. Termina de falar, então. O que você tá ensinando o que meu pai tá fazendo? É... Você vê que seu pai tava, tipo, numa maca, assim. Provavelmente ele tava tentando descansar. Depois da luta, tava dormindo. Porque é muito cansativo mesmo, esse tipo de luta. E eles olham pro seu pai, assim. E você vê no olhar deles, tipo... Você reconhece esse olhar. É, tipo, um olhar de pena. E eles não falam nada, tá ligado? Eles ficam ambos em silêncio. Sabe quando o silêncio diz mais do que se eles falassem? Eu solto o cara, assim, tá ligado? Olha, tipo, fico naquele... Mais sério. Eu posso ter um... Um momento pra falar com meu pai. Uma sócia. Ambos, sabe? Você colocou o cara no chão. Ele se recompõe. Um olha pra cara do outro. É meio sem saber o que fazer. Eles... Balança a cabeça. Tá bom, tá bom. Tendo... Me desculpe. E ele sai. Eu vou lá sentar do lado da... Da maca que eu... Meu pai tá sentado, né? Eu olho pro cara. Tipo, o Sendol olha pra ele com aquela... Aquela cara, tipo... Tentando parecer sério, tá ligado? Mas ele tá meio mordendo umas lágrimas, assim, pra trás. Dê tem ano. Tem ano. Onde você... Onde você... Já aí? Não Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Tatsu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Tatsu Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma dúzia de E aí 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 E aí